Eu sou um cara que eu gosto de receber missões, ir lá e cumprir as missões. E a Worldview tem me dado algumas missões que algumas são embaçadas, mas eu gosto de passar por elas. Já devem ter percebido nos outros reviews que eu fiz que eu não sigo o padrão normal de entrar num estúdio com uma luz controlada, uma acústica controlada, sem vazamento de som, sem oscilação, sem interferência, sem um carro passando, sem uma nuvem entrando na frente de um sol e mexendo com a luz. Eu gosto de ir para campo, de ir para a vida real. Eu gosto de fazer o que os videomakers fazem em 50% dos casos. Ir para a porrada levando equipamento. Eu gosto disso. E além dos videomakers, eu gosto de mostrar para as pessoas que precisam produzir o próprio conteúdo para desenvolver o canal delas, desenvolver o material delas de Instagram, de Facebook, de rede social, que elas podem, elas têm opções totalmente acessíveis e de ótima qualidade. Eu vou começar esse vídeo falando uma coisa. O maior erro que tem é vocês quererem julgar algo por algo que você já ouviu, por uma fama que você já escutou anos atrás. Se fosse assim, até hoje você não era ninguém como o videomaker. Porque quando você começou, você capengava. E você veio melhorando, você veio aprimorando, você veio estudando, você veio buscando formas de chegar melhor no mercado e de se nivelar os que estão por cima. E assim também acontecem com as marcas menores. Elas começam de uma maneira um pouco mais simples e elas vêm se aprimorando, vêm se baseando nas marcas que estão acima dela no mercado e vêm buscando resultados melhores. E uma dessas marcas se chama Comica. Ou Comica. Ou Comica. Enfim, eu chamo de Comica. Certo? A Comica, no meio dos microfones, ela era uma marca que ela não tinha muito respaldo. As pessoas desdenhavam um pouco do que ela podia vir a fazer e ela era tida como uma marca barata. Só que, meu amigo, o jogo mudou. O jogo mudou. E médias para grandes produções, hoje, eu, da U-House, que já fiz trabalho por 17 países, que faço trabalho para empresas do Sheik, do Bahrein, dos Emirados Árabes, eu utilizo essa marca comigo e nunca ninguém reclamou da qualidade do áudio gerado. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, já utilizando os microfones da Comica, em trabalhos feitos dentro de um instituto de pós-graduação de estética, um dos maiores do São Paulo e do Brasil. Todo o áudio foi captado com os microfones da Comica, da série Boom Next D2. Essa aqui, ó. Boom Next D. Série D2. O que acontece? Essa série Boom Next D2, ela traz uma parada bem legal. Olha que linda essa caixa, mano. Olha isso aqui, sinceramente. Isso aqui é lindo demais. Certo? É uma caixa imantada, que quando você abre ela, você tem as belezinhas aqui, ó. Logo de cara para você. Nós temos um transmitter, outro transmitter, e o receiver. O receiver é aquele que você joga na câmera para estar recebendo o áudio que os dois transmitters estão enviando. Ok? Simples de entender isso daí. Não é verdade? Então você tem o transmitter A, transmitter B. Transmitter A fica em uma pessoa. Imagine um bate-papo, uma entrevista. Transmitter B fica na outra pessoa. Quando esse áudio entra no receiver, o que ele faz? Ele cria uma track de áudio. Como toda track de áudio, você tem left side, right side. Ok? No left side, você vai ter o conteúdo vindo do transmitter A, o transmissor A. No right side, você vai ter o som vindo do transmissor B. Ok? E aí, facilmente, no seu Adobe Premiere, no seu Final Cut, seja lá qual for, o seu software de edição, você vai duplicar essa track de áudio, e vai mandar que em uma delas, replique o left side, ou seja, transmitter A, para os dois lados. E na outra track de áudio que você duplicou, você vai mandar ele replicar o right side para ambos os lados. E assim, você vai ter duas tracks de áudio totalmente diferentes, para poder trabalhar simultaneamente e independentemente uma da outra, o áudio. Porque às vezes, uma pessoa fala mais baixo, outra fala mais alto. Mas até nisso, a Cômica pensou. A Cômica colocou para a gente a opção de, durante a gravação, você poder dar mais ganho em um transmitter do que no outro. Ou seja, assim que você começou a afinar luz, afinar som, você viu que fulano fala mais alto do que esse crano. E se é algo que você acompanha pela própria câmera, você tem lá a entrada do sinal, você tem os dBs batendo, você vê, pô, fulano quando fala, bate em menos 3 dBs. Cicrano quando fala é menos 12. Vou chegar no Cicrano e vou dar um ganho para poder chegar mais próximo do Beltrano. Aqui na minha mão, eu tenho justamente o nosso querido Receiver. Onde do lado dele, você tem justamente aqui, ó, B e A. Ok. Assim fica melhor. B e A, ou seja, transmitter A, transmitter B. Ok? Aqui nós temos um mute e se você pressionar, ele vira um turn on ou turn off. Ok? Ou seja, tá ligado, deu um clique, mute. pressionou, turn off. Resumindo, a Cômica pensou em tudo e o tamanho disso aqui é impressionante. Olha isso. Olha o tamanho disso. Ele vem com um clipe que agora tá virando padrão, né, nesse universo aí dos microfones, o clipe que você prenderia na pessoa se fosse o transmitter, mas estamos falando do Receiver, e você vai na sapata da câmera e prende ele. Eu, no meu caso, não coloco na sapata da câmera. Na sapata da câmera eu costumo colocar um monitor. Eu coloco ele no cage, na lateral do meu cage, eu vou e conecto ele. E olha que legal uma porta USB-C. Ou seja, aqui mesmo você carrega o seu Receiver para que ele esteja pronto para outras e outras gravações se você tiver uma diária inteira de gravações para fazer. Você não grava 24 horas seguidas, você tem um intervalo entre elas. Nesse intervalo você empurra no Power Bank, como eu estou mostrando aí nessa imagem, e você consegue carregar os seus transmitters e o seu Receiver. Ok? Falando dessa bateria, eu fiz o teste na prática. Consegui gravar 4 horas e 50 e poucos minutos. A partir de 4 horas e 50 e poucos minutos, o áudio começou a ficar fraco e surgir ruídos. Ou seja, 4 horas e meio é garantido você conseguir gravar com ele totalmente carregado. Mas cara, quem vai gravar 4 horas e meia? Ninguém vai gravar 4 horas e meia. Se for ter uma gravação que dure 4 horas e meia, você vai ter os intervalos que são suficientemente necessários para você fazer um recharge desse equipamento. Certo? Mas você também tem microfones condensadores aqui em cima que eu já utilizei e eu vou te falar funcionam muito bem. Funcionam bem pra caramba. Mas também vem com os apelas padrões que você pluga aqui aqui a presilha para que eles não soltem e ó já foi de boa. O trabalho que ele faz é sensacional. Uma coisa que eu sempre cito é a questão da portabilidade. Para a gente é muito necessário estar reduzindo o tamanho de equipamentos levados para um set. Reduzindo o tamanho de equipamentos levados dentro da nossa bagagem para dentro de um avião porque a gente paga por peso a gente paga por volume quando a gente viaja e o nosso trabalho é viajando. No início do vídeo eu falei já foram 17 países e é isso que a gente faz. A gente viaja de país em país gerando demandas gerando as nossas imagens fazendo os eventos os quais somos contratados fazendo os trabalhos para as marcas os quais somos contratados e gerando imagens para venda em bancos de imagem na internet como já falei num vídeo aí a galera viu eu mostrei o meu extrato onde no mês eu ganhei 1.300 dólares só de imagens vendidas então assim eu preciso ter um kit compacto o nosso amigo aqui o Comica Boonex ok tá aqui ó Boonex D esse é o modelo D2 que vem com dois transmitters é nosso novo parça tá com a gente nas produções você tem outras opções também além do D2 você tem também a opção de um receiver que ao invés de você ligar na câmera você pode ligar direto no seu iPhone ele vem com um conector Lightning que você já conecta direto no seu iPhone você tem também a opção que vem com um conector já USB-C para você colocar direto no seu Android mas esse aqui você sabe por que eu preferi esse daqui porque esse aqui eu uso tanto na câmera quanto no celular porque ele vem com o cabo P2 normal para câmera mas vem com aquele cabo que a gente chama de P3 que é para ligar no celular e o celular captar o áudio dele então com esse aqui eu tenho tudo o que eu preciso é isso aí já falei demais me aluguei muito espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido o microfone vale muito a pena é uma das melhores opções que você pode ter em nível de portabilidade e qualidade de áudio deixa eu só salientar uma coisa aqui nenhuma das vezes que eu utilizei esse microfone eu tive sequer um picote e utilizando Shure e Sony eu já tive muito picote de áudio muito picote de estar gravando dentro do ambiente dentro de uma empresa e o áudio está lá e de repente é o que? é roteador sinal de wi-fi é o número de pessoas com celulares em volta que fazem uma barreira se eu estou aqui com o microfone sem fio em mim a câmera está a 10 metros com o receptor e entre eu e a câmera eu tenho várias pessoas com o celular no bolso isso cria uma barreira de frequências que impede que o sinal chegue até a câmera com total integridade ok? só que eu testei com ele cara e chegou lindo ou seja corre lá na Worldview pede seu cômica Boomnex e aí você escolhe qual das versões é melhor pra você meu conselho o conselho de um cara que vive disso trabalha disso todos os dias com marcas grandes com pessoas grandes com marcas pequenas com pessoas pequenas eu trabalho com todo mundo trabalho em todo lugar e meu amigo é ele que me acompanha então se joga você não vai se arrepender valeu fechou chega lá usa o cupom YouHouse chega lá e fala olha eu gostaria de usar o cupom YouHouse faz essa compra vai lá e me conta o que você achou ена e aí vai vai Legenda por Sônia Ruberti